Olha quem apareceu na sua TV do carro, Raja Semi Novos. Quando a Raja aparece, você sabe, é condição boa, carro com muita qualidade pra você. O Alin tá sempre aqui pra gente mostrar os melhores carros, né? Show de bola, como eu sempre falo com o meu amigo Bortoni aqui, a gente separa o melhor pro cliente. Então vamos começar mostrando, gente, aqui ó, um Voyage sensacional. Show de bola, esse lindo Voyage 1.0 MPI maravilhoso, completão. Você aí, ó, que tá procurando carro pra aplicativo, econômico tá aqui, preço bom, galera. Apenas R$ 55,990. Não, mas tá muito bom mesmo, hein, R$ 55,990. Muito bom, olha que cor. Um carro desse aqui? Maravilhoso. Meu Deus do céu. Vem pra cá que a gente vai te mostrar agora um golzinho que eu sei que você gosta. Quem é que não gosta de um gol, né? Isso, exatamente. O gol, na verdade, ele já vem desde antepassados aí, ó. Show de bola. Esse aqui é 1.6 MSI, tem um ano bom, 2022. 2022, pra você aí que gosta, robustez aí, ó, econômico também, galera. Mesmo sendo 1.6, com preço bom, R$ 56,990. E é um carro da Volkswagen, tem um carro que você sabe que você pode rodar muito, que não perde o valor, não desvaloriza. Isso é muito bom. Vem pra cá que agora a gente vai te mostrar o arco. Exatamente. Essa eu deixei a cereja do bolo. Galera, 2018, 1.3, completasso, GSR. Show de bola. GSR, maravilhoso, muito completo, rodas de liga. Anda muito, hein? Nossa, demais. E super econômico, viu? Apenas, Bortoni. Fala ou não falo? Fala. Sério? Não, não fala não. Deixa eles ligarem pra cá. Boa. É? Isso não acaba rápido. É melhor vocês ligarem. Liga pra mim, procura aqui, ó, Raja Seminovos. Preço bom pra quem tá vindo. Eu te senti um pouco carente agora nesse Liga Pra Mim, não foi? Sério, sério. Liga pra mim. Liga pra ele. Liga, liga. Liga, ele tá muito tristinho. Ele precisa da sua ligação. O telefone tá aqui embaixo. Ele separou esse carro pra você. Só vai contar pra quem mandar mensagem agora, não é isso? Isso mesmo. Então vem pra Raja, vem.